Você, com o estilo que sempre quis, com elegância ou com descontração, o Shopping Aricanduva é você. Bonita, acolhedora, no Interlar Aricanduva a sua casa tem um shopping exclusivo. Presença, personalidade. No Auto Shopping Aricanduva, mais do que carros, você encontra um shopping de concessionárias. Aricanduva, o maior shopping da América Latina, com a maior concentração de redes e mega lojas do Brasil. Aqui você é mais completo e mais feliz. E nos 20 anos do Aricanduva, concorra 4 carros, 2 para mães e 2 para namorados.